Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou reger a luz do Zogratis, Zogratis, Julius, parte 1, Black Clover, fim dos tempos, do Lex Quest e tô até bem curioso, esse é um personagem que eu não conheço, na verdade eu não li Black Clover né, mas sei assim alguns personagens, sei os capitães, sei os touros negros, sei mais um ou outro, mas esse aqui é um que eu nunca ouvi falar, já vi a imagem dele bastante, igual ele apareceu na thumb, assim já vi bastante na internet, mas não sei realmente quem ele é, o que ele faz, nem nada, mas suspeito que eu já vi falar em Julius, em alguma música, acho que foi em alguma música sobre o Yami se eu não me engano, não lembro de quem, mas acho que foi sim. Acho curioso, o título tem Lucius Zogratis e barra Julius, será que tipo, isso significa o que? que ele talvez tenha duas personalidades? Não sei, achei bem curioso, imagino que talvez ele seja um vilão, porque o título da música é Fim dos Tempos, isso me chamou bastante atenção, é um título que eu gostei bastante, aquele título que a gente lê ali, antes de clicar no vídeo e dar aquela curiosidade, sabe, desperta a curiosidade dentro da gente, porque é um título bem chamativo e bem incomum, mesmo para vilões, normalmente, dificilmente na verdade a gente vê títulos assim, Fim dos Tempos, é bem chamativo realmente, mas enfim, antes de dar continuidade ao vídeo, peço para que por favor, se inscrevam no canal, a gente tem 6 vídeos novos aqui todos os dias, desde de manhã até de noite, comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês querem que eu traga para o canal, ok? Mas agora sim, vamos ver em 3, 2, 1 e já! Espero poder conhecer um pouquinho mais sobre esse personagem nessa música, provavelmente eu vou, né? Não consigo imaginar que vibe ele teria, que vibe a música teria no caso. Então tô realmente bem curioso. Acabou o seu tempo. Parece que eu consegui enganar todos eles, não é? Mesmo sem saber, você fez um bom trabalho. Parabéns, Július. Eles dizem que você sempre foi tão bom, mas não sabem quem tu é desde o começo. A razão de você nunca se sentir completo, é porque você não era o verdadeiro. Você se afogando nesse céu de desespero. Ok, então meio que o Júlio seria uma personalidade falsa. Quem diria que o maior herói de Clover Escondia o perigo verdadeiro Através da sombra seu me movimento Manipulando as peças desse tabuleiro E eles nunca notaram, nem desconfiaram De qual era a verdadeira intenção Ver aquele que você mais respeitava Engolido pelas trevas e destruiu teu coração Ok, acredito que ele era mesmo assim alguém Importante ali na história Que tinha assim, no caso, uma personalidade boa Agora ele falou ali sobre esse tempo de novo E no título da música mostra um relógio Traspeito que talvez exista alguma habilidade Que envolva justamente o controle do tempo Nossa, essa música tá bem diferente Do habitual das músicas do X-Clash É, eu vi que provavelmente a música Meio que deixa claro que ele tem alguma habilidade Que envolva o tempo Mas eu nem ligo mais pro que você vai pensar Já que todas as peças se encontram no melhor lugar Então desce do play porque agora é minha vez de jogar E eu jogo com suas vidas tolos Porque é bem mais divertido Fizeram todo o meu trabalho Enquanto eu tava dormindo As tóra te vê com uns bons olhos Esse novo recipiente Então eu não posso esperar Pra nos vermos novamente Se não eu vou pensar no Lucifer é engraçado Se achava invencível mas agora tá no chão De acordo com meus planos você foi eliminado E agora possui o seu coração Acharam que é uma triagem de mais algum afeto Se temeram eles imagina o quarto de mão Então ele é o... Então ele é... Como posso dizer? Ele é um participante Um membro ali da trilha de negra Eu vejo uma música De um dos membros da trilha de negra Acho que foi a do Kaito, né? Hoje é a queda de Clover E também é a de Damnat Toda ação que o rei fazia Achando ser altruísta Na verdade não era dele Era uma escolha minha Se quebrei seu coração só sendo revelado Eu também se volto pra mostrar o que eu faço Você verá meu desempenho Tô respeitando que ele era pro rei antes Mas não tem certeza Tempo, tempo, tempo Eu sou o começo do fim Tempo, tempo, tempo Aqui sua esperança perdeu Tempo, tempo, tempo É hoje que eu tomo o que é meu Vai ser muito divertido ver você tentar Mas cê não vai resistir Lembro da visão que tive e vou saborear É melhor já desistir Eu vi sua queda e do reino Ouça isso bem atento Todo cê nasce e morre Quando chega o fim do céu Tempo, tempo, tempo Essa questão de repetir várias vezes Tempo ao longo da música é algo realmente muito bom Não é aquela repetição de ativo nem nada É aquela repetição que fica na cabeça De uma forma muito boa Te marca bem Tempo, tempo Let's Clash É isso aí Só vem com a gente Ei, ei A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like Compartilha E se inscreve Se gostar Ok Ok, agora sim Acabou Enfim Nessa música Acho que foi até a música mais diferente Que eu já vi do X-Quest Normalmente a gente costuma ver muitas músicas dele Assim não tão mais calmo Não tão mais good vibes Ou mesmo quando é de algum vilão Normalmente ele trabalha muito a questão da Dos sentimentos do vilão Muitas vezes arrependimentos Ou que o vilão teve que sacrificar Para conseguir Mas foi totalmente diferente Nessa música Só que ele traz assim Bem uma pegada de mal mesmo Desse vilão Ele conta de vários pontos da história E que deixam assim bem claro Como o vilão Ruim assim Que ele tava por trás de tudo Provavelmente E eu suspeito Que ele seja o rei Não tenho certeza Mas eu acho que sim Ou não Talvez eu tenha viajado muito Talvez tenha ido longe demais Se ele é o rei Não sei Fiquei realmente bem curioso Mas eu ainda sim suspeito Que ele talvez seja o rei Mas enfim Ele pelo jeito membro Da triade negra Como Que na verdade Não seria a triade negra Seria então O quarteto negro Provavelmente E Ele tinha assim Alguma ligação ali Basicamente Acho que com Muita gente Onde todo mundo enxergava Essa personalidade boa dele Que dá a entender Que seria esse Július Como alguém bom Alguém Realmente sim bom E tal Uma pessoa pra se inspirar Aparentemente Mas na verdade Ele era mal E aparentemente Ele desenvolveu Essa segunda personalidade boa E que em um momento Eu achei que talvez Essa personalidade boa Não soubesse assim Da personalidade má Sabe E realmente Ele tinha criado uma nova Personalidade Completamente Inocente Por assim dizer No início da música Dá a entender isso Mas conforme vai chegando Mais pra perto do final Dá a entender Que essa personalidade Essa personalidade boa Sabia disso Mas ela via tudo assim Com mais compaixão Tipo É uma pena Sei lá Que pulando teve que morrer Mas é por um bem maior Não sei A música dá a entender Que seja assim Mas não tenho certeza Como eu falei antes Não olhei Black Clover Imagino que só apareça no mangá Porque não aparece Nenhuma imagem Diretamente dele Aparece mais ali Uma imagem Assim umas duas imagens Tem uma que fica Grande parte da música E Mas também não aparece Nada de anime Nem nada E também não aparece Nada de mangá Mas eu ainda tenho suspeito Que seja só no mangá Que ele provavelmente Dá as caras Por assim dizer Como eu tinha falado antes Acho que essa foi a música Mais diferente do X-Quest Que eu já ouvi E que por sinal Eu gostei bastante Justamente dessa mudada Assim de vibe Do Do Assim Uma mudança Bem incomum Para ele Justamente como eu falei antes Ele sempre traz Uma música Que trabalha melhor Sentimentos Muitas vezes arrependimentos Tristeza Algum momento Muitas vezes feliz Dos personagens Mas essa aqui deixa bem claro E como ele é mal Assim na música O que me fez Gostar bastante dessa música Justamente Ele trazer essa Vibe diferente Eu gostei muito do refrão Aquele refrão que fica na cabeça E que não é enjoativo Que fica ali repetindo tempo Tempo, tempo Várias vezes E acho que o que contribui muito Para não ficar enjoativo É porque ele Em seguida Ele dá uma brincada Com as palavras Por assim dizer Tem um momento Que ele fala tempo Da culpa que ele fala tempo Sabe Um pouquinho Assim um pouquinho mais diferente Mas que justamente Não faz a música Ficar 100% repetitiva Por mais que ele repita a palavra A vibe que a música passa Naquele momento Acaba mudando Justamente por conta Dessa pronúncia O que é uma ótima Escolha fazer uma música Assim onde ele vai repetir Muito uma palavra Porque é uma coisa Que fica na cabeça Justamente essa breve mudança Na pronúncia das palavras Acaba também Marcando bastante De uma forma Extremamente positiva Justamente naquela coisa Que fica cansativa De escutar Muito pelo contrário Como é bem marcante É aquela coisa Que fica na cabeça A gente fica lembrando depois E que pelo menos Como eu já falei em outros vídeos Pra mim Quando isso acontece Desculpa Pra mim quando isso acontece Eu fico com isso na cabeça Até que eu decore a música E enfim Eu gostei muitíssimo Dessa música Acho que ela vai pra minha playlist De músicas favoritas E estou bem curioso É sobre a indo título Ali tem Agora que eu reparei Que era P1 Não, acho que dá pra tipo Considerar como parte 1 Porque lá antes do vídeo Eu falei parte 1 Mas agora que eu li tipo Só P1 Enfim Vou considerar como se fosse parte 1 Então estou extremamente curioso Para uma parte 2 Ansioso para uma parte 2 Se for realmente parte 1 Que esteja ali Mas acho que é né Sei lá que eu Agora que eu parei pra pensar Talvez que meio estranho Só P1 Não sei, enfim Mas Bom, o vídeo foi esse O link do vídeo original Vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau